Desde o início da pandemia, o governo do estado adotou medidas para evitar a alta transmissibilidade e o contágio do coronavírus entre os servidores. E agora, o estado regulamentou o teletrabalho, que deverá funcionar em alguns setores da administração pública estadual. O trabalho remoto foi uma situação que surgiu no âmbito do governo do estado por conta da pandemia do coronavírus. Nós avaliamos que, em alguns setores, esse trabalho home office gerou uma produtividade maior do que quando era presencial. Apresentamos ao governador a alternativa de regulamentar permanentemente esse tipo de atividade. Então, hoje nós temos a possibilidade de, através do sistema eletrônico, saber que hora o servidor inicia o trabalho em casa, que hora ele encerra e quanto ele produz de processos. Se isso é possível, então vamos manter isso de forma permanente. Queremos aumentar a produtividade, reduzir custos operacionais para o estado e, ao mesmo tempo, gerar uma comodidade maior para os nossos servidores. Queremos garantir para a sociedade. A produção continuará sendo controlada pela administração. Os serviços serão bem elaborados e a população e os servidores só têm a ganhar. E aí